Aqui o cara que foi treinador da vencedora do ano passado e que a Lili foi atrás dele para treinar ela também para a final estadual. Então ele está com duas representantes na final estadual. Eu posso falar hoje que ele representa Divinópolis lá. É um cara super competente, gosta muito de câmera não, mas está aqui para falar com a gente. Rodrigo, o que você achou do concurso? Você que está em duas representantes, qual é a sua expectativa para dezembro? Então, Léo, é expectativa muito grande. Primeiramente, obrigado por poder participar. É expectativa muito grande porque vendo aqui hoje o Miss Fitness BH, a gente pode ver a qualidade das competidoras a um nível muito alto. E isso, a gente pode ver que em Divinópolis, então em dezembro, tem essa final lá do Mineiro, o bicho vai pegar. Então, assim, eu fico muito feliz com a expectativa lá no alto e vamos trabalhar, né? E você que provavelmente vai ser procurado por alguém para treinar na etapa Divinópolis em setembro. Que agora o pessoal fica louco e começa, o Rodrigo Lara já começa doido, começa a procurar. Já está preparando alguém para setembro? Como está a expectativa? Então, a gente está com algumas pessoas lá, a gente está olhando. Então, sim, não tem nada definido ainda não, mas vamos ver. Hoje a gente já está com as duas para dezembro, já dá muito trabalho. Hoje a gente já está com as duas para dezembro, já está com as duas para dezembro, já está com as duas para dezembro.